Joga fora então se não é seu Se quer pergunta pro seu coração Não tenta me esconder Me diz que é pra valer Me faz acreditar que foi um vão As noites mal dormidas que eu passei Nas minhas orações te abençoei Nas vezes quis sorrir pra não chorar Vendo tanta indiferença em seu olhar Se você não me quer mais, me diz agora Joga fora todo amor que eu te dei As vezes que chorando eu te olhei E te pedi pra não ir embora Joga meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade, joga fora Joga fora se você não quer mais Fala se você for capaz E se tiver que ser que seja fora Desolhando em meu olhar Sem ter medo, sem chorar Se tiver coragem, joga fora As noites mal dormidas que eu passei Nas minhas orações te abençoei As vezes quis sorrir pra não chorar Vendo tanta indiferença em seu olhar Se você não me quer mais, me diz agora Joga fora todo amor que eu te dei Joga fora todo amor que eu te dei As vezes que chorando eu te olhei E te pedi pra não ir embora Joga meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade, joga fora Joga fora se você não quer mais Fala se você for capaz Se tiver que ser que seja fora Se tiver que ser que seja fora Desolhando em meu olhar Sem ter medo, sem chorar Se tiver coragem, joga fora Joga fora todo amor que eu te dei As vezes que chorando eu te olhei Te pedi pra não ir embora Joga fora todo amor que eu te olhei Joga meu sorriso no chão Joga meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade, joga fora Joga fora se você não quer mais Fala se você for capaz Se tiver que ser que seja fora De sonhando em meu olhar Sem ter medo, sem chorar Se tiver coragem, joga fora Joga fora